Olha, eu vou até pedir desculpa porque eu sei que vai ter torcedor do Atlético Mineiro que vai entrar nesse vídeo. Mas esse vídeo ele é especificamente para o torcedor do Atlético porque só o torcedor do Furacão vai entender o que eu tô falando aqui. A gente vai pegar um dos times de maior investimento na Libertadores. Se tu pegar o valor do time do Galo, tu vai ver que é um dos times mais caros e mensalmente ele é um dos times que mais exige investimento do clube. Mas você vai pegar um Atlético que talvez o Atlético Paranense só tenha tido esse desafio uma vez na temporada que é pegar um time em auge técnico. Que foi quando a gente pegou o Fluminense no Maracanã no melhor momento até agora na temporada do Diniz Injib. E agora a gente pega o Atlético Mineiro no Mineirão no seu melhor momento da temporada. A gente pega um Atlético Mineiro de um ataque poderosíssimo com o Hulk, com o Paulinho. A gente pega um Atlético Mineiro com uma zaga sólida nos últimos jogos. A gente pega um Atlético Mineiro com um elenco experiente de Mariano, de Edenilson, de Patrick, do próprio Hulk, do próprio Paulinho, de Zarate, enfim, de Bataglia. Então assim, o Atlético Paranense ele olha pro adversário, ele olha pro Galo, vou passar a chama de Galo pra ficar mais fácil. E ele vê um grande adversário. Ele vê um adversário que todo mundo queria fugir quando teve o sorteio. E o Atlético acabou tendo o azar de pegar esse time no grupo. Poderia ser um time muito mais acessível, já que o Galo tava no pote 4, que era um pote dos times mais fracos da competição. E acabou caindo no grupo do Furacão, mas de nada é à toa. E por que eu tô começando elogiando o Atlético Mineiro? Que, repito, vive um grande momento, tem um grande treinador, vai jogar em casa. Porque eu acho que esse não é o maior desafio do Atlético. O maior desafio do Atlético Paranaense pro jogo de hoje é, em um cenário de conforto, que o próprio Atlético ele conseguiu, que é um cenário de duas vitórias e um empate, um cenário que bota o Atlético na liderança do grupo da morte, o Atlético ele vai jogar contra o seu principal adversário. O principal ponto é o cenário de conforto. Eu já falei isso outro dia. O Atlético tem alergia à zona de conforto. Quando a coisa parece confortável pro Atlético, ele se coça todo. Ele se coça todo. Então, assim, óbvio que eu tenho receio do Galo. O Galo, ele tem muitas armas. O Galo tem muitas soluções. Mas eu tenho mais receio ainda da postura que o Atlético vai entrar em campo. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei que postura o Atlético vai entrar em campo. Se o Atlético, mesmo sem o Fernandinho, entrar pra competir, eu acho que o Atlético ele pode tirar até uma vitória do Mineirão. Se o Atlético entrar no modo palmoli, esquece. Vai dar Galo, o Galo vai se aproximar ali na classificação do grupo. E vai ser muito difícil os dois jogos contra a Aliança e a Libertar se mantiver essa postura. O Atlético, ele tem time pra ir no Mineirão e ganhar do Atlético Mineiro. Seja com o Fernandinho, seja sem Fernandinho, seja com o Terence no banco, seja com o Vitor Bano no banco. Você acha impossível? Se o Atlético competir pra caramba, competir pra caramba, competir pra caramba, anular o Galo. Quando chega o Vitor Roque, acerta dois chutes de dois a zero o Atlético, eu não acho impossível. Porque você pode desenhar outros vários roteiros pensando nessa vitória do Atlético. Não é impossível. Mas depende mais do Atlético do que qualquer outro fator do jogo. E é um jogo que tem bons fatores. Por exemplo, o gramado do Mineirão. A gente tá acompanhando a crise que vem o gramado do Mineirão. Ao ponto de fazer o Galo se questionar se ia mandar o jogo ou não no estádio. E eu vou te falar. O gramado do Mineirão é uma ótima pro Atlético. É uma ótima. Porque isso já conta um pouquinho a história do jogo. Rapaziada, o Atlético não vai ficar com a bola. O Atlético Mineiro é um time que constantemente tem mais posse de bola que seus adversários. O Atlético Mineiro é um time que se sente muito confortável com a bola. O Atlético Mineiro é um time que tem jogadores pra fazer essa retenção de bola da melhor qualidade possível. Então, assim, o Atlético Mineiro vai ficar com a bola. O Atlético Paranense vai ficar sem a bola. E pra um gramado ruim, pra um gramado abaixo, o time que fica mais com a bola sai prejudicado. Então, acho que a situação do gramado do Mineirão, que é péssima, que é um absurdo, o gramado do Mineirão, e eu não sei de que é uma organização, se é da Minas Arena, se é do Cruzeiro, se é do Atlético Mineiro, mas é um absurdo. Em um jogo tão grande de Libertadores, o gramado tá daquela forma, sabe? É um dos principais jogos da primeira fase da principal competição de clubes da América. E vai ser assim o gramado que a gente vai ser recebido no gramado. Quando a gente recebeu o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, o gramado tava maravilhoso. E foi lá seu Hulk reclamar. E foi lá o seu Everson reclamar. Olha como o futebol é cíclico, né? Olha como o futebol ele muda. Agora são os caras que não tão conseguindo oferecer um gramado decente pra gente. Mas falando sobre o jogo, ainda não tenho prévia de escalação, então vou ter que comentar assim, obviamente com muito argumento, mas sem esse fator crucial. Eu acho que o Atlético, ele deve se preparar pra defender com 5 na última linha. É o ponto que eu falo. Talvez seja o ponto mais crucial no momento de se defender. Gerar superioridade na última linha. Porque o Atlético Mineiro, ele costuma atacar com muita gente. É um detalhe desse time do Kudê. Às vezes ele bota 6, 7 jogadores pra sufocar a última linha. Até porque é um time que pressiona muito bem. Então a partir do momento que perde a bola, precisa ter muita gente no campo de defesa do adversário. Então assim, você tem, provavelmente o Mariano deve ficar mais na construção. E o Rubens deve se mandar. Deve ser o extremo por um lado. Você deve ter Pavon pelo outro. Aí você tem dois meias por dentro. É, isso se o Zaratio não baixar muito. Porque você pode ter três meias por dentro. E você pode ter dois atacantes. Então assim, um dos meias costuma baixar. Vou ser bem sincero com vocês. Seja Igor Gomes, seja Zaratio. Pra ajudar, provavelmente, o Bataglia ali na fase de construção. Junto com os dois zagueiros e o Mariano. Galo ataca mais ou menos num 3-2-4-2. É um esquema meio louco, mas é isso. 3-2. Não. Falei muito jogador. 3-1-4-2. Então assim, você costuma ter ali o jogador descendo pra ajudar o Bataglia nessa construção. Então assim, acho fundamental. E como o Atlético pode ter esses cinco homens na última linha? Os dois laterais. Fernando e eu entraria com o Madson. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu entraria com o Madson. Acho que o Madson é um cara fisicamente mais preparado pro jogo como esse. E até pensando nos momentos de ataque que o Atlético tiver, eu acho que hoje o Madson entrega consideravelmente mais que o Kelvin. Thiago Heleno e Pedro Henrique. Aí você pode, obviamente, ter o Zé Ivaldo e realmente fazer uma linha de cinco. Você pode ter o Hugo Moura, que flutuaria do meio pra trás. Ou seja, quando você tiver o Galo construindo no meio, você avança o Hugo. Quando você perceber que o Galo tá conseguindo gerar vantagens na sua última linha, você baixa o Hugo. Ou você pode ter o Madson na lateral e o Canóbio descendo pra seu lateral e o Madson vira um terceiro zagueiro. A questão é, a gente precisa de qualquer maneira ter cinco homens na última linha. A partir do momento que o Galo bota Paulinho e Huck pra jogar em cima dos nossos dois zagueiros, eles vão levar vantagem. Foi assim que o Galo ganhou o jogo no Campeonato Brasileiro e foi assim que o Galo fez um sufoco absurdo na reta final do jogo contra o Atlético na Arena da Baixada. Então assim, isso é primordial. A gente não vai ter o Fernandinho no meio campo, a gente sabe. É um cara que controla muito bem o jogo, que recebe a bola, faz o Atlético respirar, faz o Atlético ter mais qualidade na hora de sair. Então assim, como eu falei, tem a possibilidade do Hugo Moura ser esse titular no meio campo pro lugar do Fernandinho. Dependendo do esquema que o Turra optar. Se você me perguntar hoje entre o Hugo Moura e Alex Santana, eu acho que o Hugo Moura ele tá na frente. Mas óbvio, pra acompanhar Christian e Eric, eu acho que Christian e Eric vão ser dois termômetros fundamentais da equipe. Até assim, na hora de chegar na frente, são dois jogadores que tem essa transição boa. ajudam atrás, ajudam na saída de bola, mas tem boa capacidade de ser elementos surpresas. O próprio Christian tem um gol muito importante no Mineirão contra o Galo no Brasileiro de 2020, sendo esse elemento surpresa. O Eric é um cara que a gente sabe como ele entra na área e surpreende muito as defesas adversárias. Mas óbvio, a gente tá falando mais da parte ofensiva, mas vão ter um papel na hora de desarmar, de pressionar, de diminuir o espaço. É muito, muito, muito importante. O Christian vem numa sequência muito boa, o Eric faz uma temporada muito boa. Então acho que na hora de pegar os meio campistas do Inter, principalmente o Bataglia, que vem sendo quase que um ponto de equilíbrio do Galo, girando o jogo, fazendo o jogo do Atlético ir para os caminhos certos, quebrando linha. Então acho que essa peça precisa ser muito bem pressionada. Óbvio, Zaratio também, Igor Gomes também, Patrick também, Edenilson também. Mas eu vejo no Bataglia uma posição ali fundamental. E na frente a gente tem que entender, né? Se a gente vai com o Terence, se a gente vai com o Vitor Bueno para ter duas peças criativas, para a gente ter peças com boa capacidade de qualificar o jogo do Atlético, ou se a gente vai com o Pabllo e o Canob pensando nesse jogo sem bola, nessa pressão que esses caras são capazes de fazer. O Canob ajuda muito o sistema defensivo, é um cara fisicamente que ganha muitas divididas, ganha muitos duelos. E o Pabllo poderia ser até um auxiliar ali do Vitor Bueno, do Vitor Bueno, do Vitor Roque, para uma bola longa. O Pabllo tem essa capacidade de disputa, o Pabllo tem boa capacidade de transição também. Então, fica em dúvida. Se eu pudesse optar, eu iria de Terence, eu não abriria a mão do Terence, por quê? Eu botaria o Terence na esquerda pensando que o Mariano não sobe tanto para construir. Então você pode deixar mais o Terence pressionando o Mariano, que você pressionaria um dos caras que qualifica mais essa saída de bola dos caras. Iria com o Canob na esquerda para acompanhar o lateral esquerdo do Galo. Na real, Terence na esquerda, Canob na direita, Canob para bater com o lateral esquerdo do Galo, que é a peça que costuma avançar mais. Ele deixaria o Vitor Roque para ficar pressionando os outros dois zagueiros, de preferência da liberdade para o Nathan Silva, porque o Galo é um time que busca muito a bola longa nas costas do lateral oposto, sabe? Ou seja, construindo pela direita, vai tentar a bola longa nas costas do lateral esquerdo. Construindo pela esquerda, vai tentar a bola longa nas costas do lateral direito. Então essa pressão do Vitor Roque tem que ser bem feita. O Pavão vive um momento muito legal, sempre se aproxima de Hulk Paulinho. Ele vem sendo o cara mais da amplitude pelo lado direito, gerando muito jogo, indo para cima, tendo esse enfrentamento de um contra um, que é característica do Pavão desde os tempos de Boca. Acho que o Atlético vai ter um desafio em relação à postura que ele vai ter, como eu falei, da mesma maneira que eu acho que o fato do Atlético ter vantagem pode ser um perigo em relação a acomodar o Atlético. Eu acho que também pode ser uma desculpa para o Atlético ser corajoso e para cima e pressionar alto e dificultar a vida do Galo e tentar finalizar e tentar pontuar no Mineirão para deixar os últimos dois jogos ainda mais confortáveis. Lembrando que se a gente empata no Mineirão, a gente só precisa de um empate para o Galo não poder alcançar mais a gente. Então, em questão de classificação, é um jogo muito importante. E ter a consciência, cara, que o Atlético é um grande time, que o Atlético eliminou o Palmeiras na casa deles, que o Atlético eliminou o Estudiantes na casa deles, que o Atlético já meteu 3x0 no Flamengo na casa deles. Então, assim, é olhar um para a cara do outro e ter confiança em tudo que o Atlético vem fazendo. Um ter confiança no outro, um ter coragem que o outro vai acertar, seja com o Terence do Banco ou o Canobi o titular, mas saber que você tem um dos melhores atacantes do futebol mundial na idade é saber que é um time competitivo, um time cascudo, um time que passou por muita coisa para chegar até aqui e até em desempenho em Copas nas últimas temporadas, se tu bota na ponta do lápis, o Atlético vem tendo melhor que o Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro investindo mais dinheiro. Então, é quase aquele discurso, sabe? Eles têm o dinheiro, mas a gente tem o pacto. E eu vou, de alguma maneira, acreditar no pacto hoje. Hoje vai ser um jogo para o pacto atuar, para o pacto influenciar uma classificação tranquila para as oitavas de final. Finalmente, velho, porque a gente sempre tem uma classificação apertada. 20 foi apertado, 22 foi apertado, até 19 chegou a ser apertado, sabe? Então, assim, pô, tá na hora, tá na hora. O Atlético merece isso, acho que o Atlético faz uma primeira fase muito boa, mas vai precisar correr, vai precisar competir demais, 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 demais e vai precisar, assim, acreditar em si. Coragem é uma palavra muito importante para o jogo de hoje. Daqui a pouco a gente está abrindo live, se Deus quiser, vai ser uma live falando de um belíssimo jogo do Atlético. Tamo junto, é nóis, forte abraço.